E aí galerinha, beleza? Estamos aqui com Assassin's Creed Valhalla, direto do Xbox Series X. É isso aí galerinha, vamos analisar e vamos ver como ficou aí esse novo jogo otimizado para a nova geração. Vamos observar aí os efeitos de luz, a jogabilidade, a vegetação também galerinha. Vamos observar aí, vamos dar um rolê. Preciso tomar cuidado por aqui. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL perceber que ficou fantástico jogo sensacional não sei se vocês estão tendo a mesma reação aí pelo tudo no youtube maioria dos vídeos mais uns 720 não sei se vai dar para ser uma qualidade boa e mais visualizando direto aqui pelo o lado aqui é direto e pelo monitor dá para ver que a qualidade está incrível a qualidade desse jogo aqui otimizado está fantástico mesmo vamos para frente galera vamos ver que dá para nós fazer beleza está com neve a neve ela ela tampa muito a qualidade de imagem eu peguei logo no começo aqui daí eu tava jogando falei não fazer um game play vamos mostrar com o pessoal que estão buscando aí para ver como que tá aí assassin's creed valhalla e dá para ver que o jogo tá incrível no series s e tá show de bola e otimização só lembrando e galerinha tem uma playlist no meu canal e com praticamente todos os episódios assassin's creed valhalla beleza eu tô terminando a série eu acho que falta aí uns uns sete ou oito episódios para finalizar ela e já está disponível tá disponível só procurar aí na playlist minha aí assassin's creed valhalla e tá aí ó a série que eu acho que faltam os episódios mas logo vai tá tá completo beleza vamos analisar a galerinha vegetação e vamos ver como que tá a vegetação aqui a galera que quer adquirir esse jogo aqui eu recomendo o jogo tá tá sensacional galera dá para se divertir por horas e horas fazendo esse jogo que tem mais de bom mas eu não sei né aí depende de cada jogador né segundo pesquisa e tem mais de 100 horas ele dá para jogar mais de 100 horas galera mas do senhor tem muita coisa para fazer muita coisa para buscar e eu não sei quantas horas eu joguei já não mas tem uma pancada de horas e que eu já joguei para conseguir chegar fazer no caso fazer finalizar o jogo na finalizar aí até as gameplay já tá já tá tudo editado e só falta ir lançando para o canal aí beleza dá para ver as marcas no chão aqui ficaram show de bola galera ficaram show de bola e os efeitos na neve aqui no caminhão deles efeito de luz também ó vou levantar devagarinho que dá para vocês ver lá os efeitos da luz tá vendo tá bacana galera tá bacana o cirrus essa aí ficou o show de bola então dá um rolê para frente galera vamos dar uma andadinha para frente e vamos ver como vai ser a interação com outros personagens beleza vamos pegar esse cavalo e vamos de cavalo e vamos pegar nossa montaria a da pra ver a textura aqui também vocês conseguem perceber a textura aqui no como é que posso dizer aqui no não é um pelego na verdade isso aqui é um é um protetor aqui pro do cavalo que dá para ver a textura azul aqui no secuano aqui ó dá para ver que tá bem bacana meu Deus dá para ver que a textura ficou show de bola aí vamos descer aqui ó vamos descer aqui vamos fazer um combate fazer um combate galera desceu já na pancadaria vamos fazer um combate galera vamos ver como vai estar aqui vamos ver como vai estar aqui achou nossa é isso aí galera tá incrível o jogo tá sensacional mesmo pega nossa fogo hein ah agora nossa vamos lá na água apagar as fogo hein aí vamos ver aqui na água os efeitos de iluminação na água olha só a qualidade da água tá incrível também galera opa vai rapaz é isso aí galera se você que tá curtindo deixa aquele gostei pra nós aí se não for inscrito ative o sininho aí para receber os novos vídeos eu agradeço aí galerinha agradeço a sua inscrição aí tamo junto aqui ó é é é é é é é é vamos fazer umas prosão aqui para nós ver parcial aqui nossa o cara tá me tirando lá de cima né vou tentar explorar aqui o negócio lá é é é isso aí vamos ver algumas texturas no chão aqui é como eu falei como tá de neve aqui tá tá nevando e não fica ruim da gente conseguir visualizar Eu ainda não cheguei porque tomei no começo Aqui eu não cheguei ainda numa parte Que tem uns verdes aqui Tipo iluminação verde, outra qualidade Mas Mas da pra ter uma noção galera Da pra ter uma noção bacana aqui Os efeitos ficaram incríveis Os efeitos aqui na rede Os efeitos de fumaça, efeitos de luz Os verdes da natureza As pedras aqui Da pra ver que tão molhadas Tá molhadas as pedras aqui Da pra ver que ficaram bacanas Tá lá o alto Tô na mão Nossa, podia andar pra volta aqui Acho que já caíram aqui É isso aí galerinha Direto do Sirius S Assassin's Creed Valhalla Pra ver a qualidade aí Ficou incrível Ficou show de bola mesmo Ficou peluza aí Ficou bacana mesmo galera Bacana bacana Vamos lá no subjetivo aí Vamos ver Tá chuva agora Tá chuva agora Tá chuva mesmo Vegetação também ficou bem bacana mesmo Vamos lá no subjetivo E vamos ver E aí é isso não caiu em emboscadas eu vou pegar esse arqueiro aqui essa aqui é uma coisa nossa cara para mim o combate a jogabilidade também está show galera a habilidade está incrível está lá o alto, acerta em cheio, acerta em cheio, acerta em cheio, acerta em cheio, acerta em que está morando o peixe veio na testa não há vergonha em ser paciente o combate ficou sensacional, jogabilidade no controle também galera está show, o controlinho está show de bola sensibilidade nos gatilhos, está incrível o controle é muito sensível qualquer toque que dá ele já responde sensibilidade ele está incrível também, o controle do Sirius X está show de bola é um game que eu recomendo para a galera que curta jogar, estilo de jogo bem bacana mesmo, o modo história dele está fantástico o modo história da Assassin's Creed Valhalla está incrível é um game que eu recomendo para a galera que gosta de curtir não vai se arrepender dá aquela moral galera, dá aquela força para nós, dá aquela força para a família se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os próximos vídeos e a gente não consegue ouvir uma notificação vai construir o sininho da Super Mario vai construir o sistema de bomba e vai construir o sistema de bomba não vai construir o sistema de bomba que vai construir a bomba tem bomba mas ele vai construir no sistema de bomba não vai fazer um combate da bomba Eu acho que é isso aí, galera Vou finalizar o vídeo aí Eu acho que já deu pra ter uma noção Mais ou menos como que tá a gameplay Dessa Sans Creed Valhalla direto Se vai com o Silvio Zé Espero que vocês tenham gostado da gameplay Deixa aquele gostei pra nós aí Se não for inscrito, se inscreve no canal E ativa o sininho pra receber os nossos vídeos Eu agradeço a inscrição aí, galera Tamo junto aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, meu forte abraço Fique até acompanhando, até o próximo vídeo Fui